Opa! Vambora! Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em Silverstone 1967. Acho que é isso. Para mais uma voltinha aqui com o carro do Porsche Pack 3. E já batemos. Vambora, vambora, vambora. Vamos tentar recuperar. Bom, estamos pilotando o Porsche 908 LH. Um dos carros mais difíceis que a Porsche já criou. Ele estreou em Le Mans em 1968. Uh, meu Deus! É difícil mesmo. Ele estreou em Le Mans. Na verdade, ele fez a primeira corrida dele foi em Monza. Nos mil quilômetros de Monza. De 68. Nossa senhora! Mas a corrida foi só um preparativo para a corrida de Endurance que interessa de verdade. Opa! Tem uma galera ali se... Se estrepando ali na frente. Inteligência artificial do Asseto sempre é meio problemática. Mas não está tão ruim não, viu? Já fiz uns testes aqui e está até razoável. Enfim, o carro estreou em 68 nos mil quilômetros de Monza. Mas mais como um preparativo para a corrida de Le Mans daquele ano, que ocorreu em setembro. Não foi em junho como normalmente é, porque a França naquela época estava passando por uma greve de estudantes. E a corrida foi adiada para setembro, o que ajudou bastante a Porsche a preparar melhor o carro. Calma! Freia? O carro não freia, cara. E se eu não estiver enganado, o Porsche foi o pole position da corrida e liderou com folga as primeiras horas da prova de Le Mans em 68, mas foi desclassificado por algum problema de mecânica. Não de problema mecânico, de irregularidade mecânica. Eu não sei direito o que aconteceu, mas eles foram desclassificados da corrida. Essa versão... Caramba! Espera aí! Freia! Essa versão aqui, ela é a versão do carro de Le Mans já, porque a versão que estreou em Monza, não tinha esse aerofólio, esse spoiler traseiro. Hum, meu Deus, vou bater. Continua. Essa versão do carro não tinha esse spoiler, a versão de Monza, dos mil quilômetros de Monza, não tinha esse spoiler traseiro, esse aerofólio, com essas duas aletinhas laterais aí. Ele tinha só as asas, os suportes que seguram esse aerofólio. Não sei se é por conta da... Calma! Carro abana pra todo lado. Ai, caramba! Nossa, que coisa feia! Meu Deus! Não é fácil pilotar isso aqui, viu? Não tem aderência nenhuma. Aero dinâmica zero. A fama de ser um carro dificílimo de pilotar, realmente faz jus nesse caso aqui. Enfim, esse aerofólio aí com essas aletas só estreou em Le Mans. Em Monza, eu acredito que por conta da pista ser muito veloz, eles optaram por tirar toda a asa do carro pra aproveitar o motor dele, que não era tão potente assim. É um motor de 2.2 litros, que gera 350 cavalos de potência, rodando a 8.400 RPM. Naquela época, o Ford GT40, que era o carro mais vencedor dessa época aí, tinha, eu acho, com quase 400 cavalos de potência. Bora! Pra recuperar isso aqui. Bom, essa pista de Silverstone aqui é bem legal, cara. Combina direitinho com esse carro. Fiquei muito colado aqui no boleto. Uh, caralho! Só pra efeitos de informação, eu tô com a inteligência em 95%, não deu pra jogar em 100%, porque eu não tava conseguindo parar na pista, tendo que acompanhar os carros com a inteligência a 100%. Obviamente, estamos sem nenhuma ajuda, que pode ser facilmente comprovado com essa dificuldade de atroz que eu tô aí, manter o carro na pista. Ui, não, 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 não! Não pode reduzir muito a marcha, se o carro tiver com o giro muito alto. E aí, ó, puta que pariu! Ai, ai! Vambora! Tá difícil hoje. Uma volta e... Um terço pra acabar a corrida. Vamos ver o que eu consegui ultrapassar aqui. De novo, vou tentar recuperar. Essa última curva aqui é bem legal de fazer quando se acede. Aqui não foi o caso agora. O que dá pra falar sobre esse carro aqui? Não dá pra chegar e pilotar ele com tranquilidade. Nossa, tem que ter muito tempo de pista aqui pra acostumar. Eu acho que essa é a principal diferença dos carros antigos com os novos. Hoje se consegue virar voltas rápidas com muito mais facilidade. Óbvio que pra ser competitivo, de verdade, tem sempre aquele um segundinho. Mas ainda assim dá pra andar no bolo ali. Jesus amado. O carro balança, cara. Qualquer... Qualquer ação que você vai fazer no carro é um... Deus nos acuda. Mas é bonito pra caramba. Eu te paro. É bem estética dos anos 60 mesmo. Parece uma... Uma navezinha espacial de ficção científica dos anos 60. Acabou. Acabou. Uh! Nossa. Senhor. Mas é isso aí, pessoal. Esse é mais um carro do Porsche Pack 3. Muito legal. Muito bem feito. Carro lindo, mas extremamente difícil de pilotar. Bom. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.